Tem um gringo que me mandou mensagem, tá ligado? Me chamando pra participar de um programa lá do NA sobre Valorante pós-final, tá ligado? Mano. Logo após acabar isso aqui, eu ia lá participar, tá ligado? Mano. Lá de ver campeão, os caras subiram, mano. Não, que pletichete, era cara boa de verdade, mano. Mano, o Laude foi campeão, os caras subiram, mano. Nossa senhora, velho. Mano, ia ser boa função também, mas tá de boa, mano. Eu acho que eles me chamaram na maldade, mano, pra ficar lá, tipo, e aí? Cadê o seu Brasil agora, tá ligado? Se pá, mano. Tá suave, tá suave.